Fala, consciência! Tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira e hoje vamos falar aqui de uma série da Netflix chamada Por Trás de Seus Olhos. Agora, se você curte assuntos como experiência de Quase Morte, Expansão da Consciência e Consensologia, já fica o convite para você curtir o vídeo, principalmente se inscrever no canal, porque aqui tem muito desse conteúdo. Mas antes de falar dessa série, é importante frisar o seguinte, aqui eu vou dar spoilers, ou seja, eu vou contar sobre essa série. Então, se você não assistiu ainda, não veja esse vídeo, dê pausa e vá assistir a série, porque muito do que eu falar aqui vai estragar a sua experiência, vai deixar sem graça a série, caso você não tenha visto ainda. Então, a série Por Trás de Seus Olhos tem apenas seis episódios, mas traz um conteúdo muito rico para ser avaliado e é o que a gente vai fazer aqui. E eu já vou começar a falar sobre o final da série. Então, justamente o final, o desfecho, aquela surpresa que você tem lá no último episódio, que muitas pessoas podem dizer assim, ah, isso é fantasioso, isso não existe. Então, a princípio, você sair do corpo e trocar de corpo realmente, como a gente vai abordar aqui, é algo improvável. A gente não pode afirmar que é impossível. Agora, existe uma teoria que poucas pessoas conhecem, que é a chamada teoria dos seres entrantes. Essa teoria é citada pelo professor Waldo Vieira no seu tratado Projeciologia, que é um tratado que fala justamente as experiências fora do corpo. Agora, o que é essa teoria dos seres entrantes? É justamente quando uma pessoa vive a vida dela normalmente e ela, então, abdica, ela deixa o corpo dela para uma outra pessoa tomar conta. Então, pensa uma pessoa que se tornou adulta e aquela consciência, aquele espírito, aquela alma, aquele ser, ele passa, então, pela chamada morte biológica. Só que existe uma troca. Então, é que essa consciência sai desse corpo e existe, então, o chamado, então, ser entrante, alguém que toma conta desse corpo e vive, então, a sua vida a partir desse momento. Só que, veja, essa teoria, ela é muito confusa, ela é muito contraditória e não existe, até o presente momento, nenhum argumento, nenhum caso muito forte que diga que ela é de fato real. Porque, segundo o que nós admitimos, houve a ruptura do coronel de prata, houve a chamada morte biológica, desligamento do corpo. Ou, como a gente diz, a primeira dessoma, o primeiro descarte do corpo, já era. Não tem como alguém entrar no seu corpo. Não tem como alguém dominá-lo e seguir a vida a partir de então. Agora, nessa teoria dos seres entrantes, é justamente o que ocorre. Por quê? Haveria, nesse caso, um combinado, um acordo entre essas consciências de que uma pessoa ia nascer, ia passar por todos os trâmites, por todo o processo ali do nascimento, da infância, da adolescência e, na vida adulta, cederia, então, o seu corpo para outra pessoa. Agora, para essa pessoa que vem, então, esse espírito ou ser extrafísico teria muito a ganhar. Por quê? Porque ele, justamente, não passa por toda essa fase que é tão problemática, complicada e ele já chega na vida adulta, totalmente lúcido, totalmente sem perder tempo, focando aquela vida do modo como ele quer. Então, assim, é uma teoria que seria muito interessante, mas, na vida prática, não há muito que se percebe que isso é, de fato, uma realidade. Existem alguns exemplos dessa teoria dos seres entrantes? Uma das hipóteses levantadas é que Jesus Cristo, ou Jesus de Nazaré, teria justamente feito isso a partir do batismo dele. Então, ele teve uma vida normal até os 30 anos, foi batizado e ali entrou uma outra consciência que teve uma vida completamente diferente do que ele vivia até então. Mas cabe lembrar que isso é uma hipótese um tanto quanto obscura e sem muita indicação de que, de fato, isso aconteceu realmente. E existem mais outras duas possibilidades obscuras relatadas também. uma é do autor famoso Lobson Rampa, que escreveu a terceira visão fora outros livros, e do Paladim, que foi o pai da pintura abstrata. Esses dois casos também teriam relação com essa teoria dos seres entrantes. E isso seria o mais próximo de explicar o final da série relacionado com a vida real. Agora, é importante dizer que existe o fenômeno da possessão entre as consciências, ou interconsciencial. O que que é isso? É quando uma consciência extrafísica, ela se apossa do corpo da outra de uma forma assediadora. Então, aquele termo, já ouviu falar de encosto, enfermo astral, enfermo espiritual, obsessor e termos assim? Pois é. Esse é o assediador extrafísico. Quando ele está muito presente numa pessoa, de um modo que ele se torna quase um simbionte. A possessão é tão grave, ela é tão séria, que é como se a pessoa, de fato, tomasse o corpo da outra. Mas isso apenas metaforicamente, não de modo literal. Então, o assediador, o assédio, quando ele é muito forte, há uma possessão, há um domínio sobre o corpo da outra. Agora, se a consciência dominada resolver sair da situação, querer mudar, se ela conhece, por exemplo, a gente trabalha com técnicas de bioenergia, trabalhar suas próprias energias. Existem técnicas energéticas que cortam, fazem a cisão dessa conexão energética com o assediador, por exemplo. Então, se a pessoa trabalha energia, ou mesmo que ela não saiba o que é energia, mas se houver uma decisão íntima dela sair daquela situação, dela não querer mais ter aquele assédio, ela consegue. Porque o corpo é dela, o corpo é teu. Então, o possessor domina aquele corpo porque quem está ali cede, porque quem está ali deixa. Também é importante não confundir a teoria dos seres entrantes com a chamada múltiplas personalidades, como que foi mostrado, por exemplo, no filme Fragmentado, onde o único indivíduo dentro dele tinha várias personalidades diferentes. Isso também não tem nada a ver com essa teoria. Existe também a síndrome de Cáprigas, que fala de pessoas que simplesmente não reconhecem mais a outra. E ela diz que um pai, uma mãe ou alguém foi trocado por um sósia. Então, ela olha para aquela pessoa que ela acha que é um sósia e fala, não, você não é minha mãe. É como o garotinho na série O Adam e poder olhar para a mãe dele e falar, não, mas você não é minha mãe. Você não gosta de barco, enfim, você não é minha mãe. Então, nessa síndrome, a pessoa olha para aquele parente e ela sabe que não é aquela pessoa. Ela acha que foi trocado, que foi um sósia, que pode ser até um ET que estaria no lugar do parente, mas não é o parente dela. Como se aquela consciência tivesse mudado. Agora, a teoria dos seres entrantes não é a melhor explicação para essa síndrome. A melhor explicação para ela é justamente o assédio, no caso da possessão. Como eu acabei de dizer, desse assédio tão grave, tão forte, que é quase como se tomasse conta do corpo do indivíduo. Fora isso, não precisa ter nenhum tipo de medo ou receio de ter experiências fora do corpo. Porque a série, por trás de seus olhos, é muito boa, mas dá uma ideia equivocada de que mudar de corpo é fácil. Então, você saiu do corpo, alguém veio e tomou conta dele. Pronto, perdeu seu corpo. Então, fique tranquilo, fique sossegado, porque isso não acontece. Toda a humanidade, sem exceção, sai do seu corpo todas as noites. Todo mundo. Inclusive animais. Já pensou se fosse fácil assim tomar o corpo de uma outra pessoa? Com certeza a vida humana seria uma bagunça. O que ia ter de gente que ia dormir e não conseguiria acordar e outros iam tomar conta do corpo, fazia coisas que não tem nada a ver com aquela personalidade. Enfim, não acontece isso. As coisas não são assim. Então, a série, claro, tem um desfecho, tem todo um processo dramático, mas na vida prática, não existe essa questão de vocês terem medo de perder o seu corpo. Especialmente entre pessoas que saem do corpo. Então, eu sair do corpo, outra pessoa sair do corpo, a gente troca de corpo. Não acontece isso. A série, por exemplo, ela foi muito inteligente, foi uma grande sacada de colocar a consciência fora do corpo com um aspecto mais parecido do que a gente chama de corpo mental ou mental soma. Então, de fato, existe uma experiência fora do corpo que você sai e você se percebe sem forma física, sem forma definida, sem rosto. Basicamente, como a série mostrou, você é um ser pensante, você é uma massa consciente, massa entre aspas, mas você então é uma estrutura sem forma, amórfica, realmente muito próximo daquilo. Agora, esse corpo mental é uma experiência muito mais avançada e ela também tem uma ligação forte com a réplica que nós temos aqui fora do corpo e com o corpo físico. Agora, se a série mostrasse de fato o corpo emocional ou psicosoma ou perispírito, o nome que você quiser dar, se ele mostrasse de fato, logo você saberia que a Adele não é a Adele, que a Adele é o Rob. Seria simplesmente que você veria e, peraí, saiu do corpo, mas ele está com a aparência do Rob. Então, você perderia um pouco a graça. Agora, quando você vê uma experiência fora do corpo, que você não vê a consciência, você vê de fato como um corpo mental. Isso foi muito inteligente, porque manteve o suspense da série até o último minuto, quando você descobre que a Adele, na verdade, não é ela própria. Então, a série é muito boa, mas é preciso entender e tirar esse tipo de medo e de receio. Existe um processo muito sério em relação ao chamado cordão de prata, que é o cordão mais denso e o principal que liga esse corpo emocional com o corpo físico. Então, o cordão de prata é o seguinte, esse meu corpo físico aqui, existem energias por dentro e por fora dele. Quando eu saio do corpo, essas energias, então, permanecem um pouco no corpo físico, elas vão se alongando, formando o cordão de prata e permanecem também no corpo emocional ou psicossoma, aquela réplica que tem a nossa forma humanoide. Essas energias estão tanto no corpo quanto naquele corpo astral, naquele corpo extrafísico. E é esse cordão de prata que garante o retorno todas as noites quando você dorme para o seu corpo. Então, quando você acorda, é tudo graças a esse cordão de prata. E também existe um erro que a maioria das pessoas comete por não entender que o cordão de prata não é um cordão apenas. Ele é a junção de milhares de filamentos energéticos. E onde é que esses filamentos se ligam? Justamente no nosso chakra, no nosso centro de energia. E existem milhares de chakras pelo corpo todo. A série fala, por exemplo, que você fora do corpo só consegue ir aonde você conhece. Balela, besteira. Fora do corpo você pode ir aonde você quiser. Você pode até ir em uma outra galáxia. E esse cordão de prata não se rompe, mesmo em outra galáxia. Mesmo em outra dimensão, não importa onde você esteja. Esse cordão é extremamente forte. Experiência fora do corpo não tem perigo, não tem medo, não precisa ficar abalado com a série temendo ou morrer ou perder o seu corpo. Outro ponto seríssimo da série também é a chamada ética universal, ética cósmica. Ou como na Conscienciologia chamamos de cosmoética. Então é uma ética além da vida humana. A série tem muito disso. Quer dizer, na verdade a série tem muita falta de cosmoética. Ou muita anticosmoética. Todos os personagens principais da série tem problemas com a cosmoética. Basicamente todos os problemas foram criados a partir desse processo. Então a Louise começou a se envolver como casado. O David que era casado começou a pular cerca. Quer dizer, só problema atrás de problema. Tudo fruto da anticosmoética. Mesmo que fosse possível perder o seu corpo físico, como no caso foi mostrado, isso só seria viabilizado por quê? A Louise mesmo, apesar de tudo, continuou insistindo em se relacionar com uma pessoa que não estava disponível, que não era abordável. A própria Adele, que a gente vai descobrir que no caso é o Rob, mostra desde o início que essa consciência tinha graves problemas de cosmoética, seu envolvimento com as drogas, a postura autodestrutiva, suicida. Enfim, era uma personalidade então muito imatura, muito tomada pela inveja, pela cobiça. E que foi até as últimas consequências, se lixando para os outros, simplesmente para ter a sua vontade atendida. A série é muito eficiente em mostrar, especialmente o mau uso dos fenômenos parapsíquicos ou fenômenos extrasensoriais, paranormais e assim por diante. Veja bem, a própria experiência fora do corpo, ela não é um fenômeno saudável, ela não é um fenômeno positivo. Ela é um fenômeno neutro. Ela pode ser tanto usada como uma ferramenta evolutiva, quanto uma arma, quanto algo que é nocivo e prejudicial para si e para os outros. E a série mostra bem isso. A experiência fora do corpo usada como modo de espionagem, como forma de cercear a liberdade e principalmente como um mecanismo de manipulação. Então a informação trazida pela experiência fora do corpo é algo manipulativo, é algo então doentio. Então não caia na ideia de dizer que a experiência fora do corpo é tudo lindo, tudo maravilhoso. Não, não vai dar para aprofundar o tema aqui, mas a experiência fora do corpo e outros fenômenos é usada desde sempre com motivos nada saudáveis. Na época de guerra, por exemplo, a experiência fora do corpo foi usada para espionagem, para sabotagem e uma série de outras ocorrências. Existem relatos até de experiências fora do corpo usadas para manipulação corporativa, empresarial, política e mesmo econômica, onde pessoas usam essa ferramenta de forma totalmente patológica. A série mostra que no final, o personagem principal ali, teoricamente, entre aspas, se deu bem. Mas a vida não é bem assim. Tudo existe uma causa e efeito. Se a pessoa usa fenômenos, se ela usa certas habilidades para ganhos próprios ou para prejudicar os outros, isso é terrível, isso vai dar na cabeça da própria pessoa. Então não dá para banalizar e menosprezar e dizer ah, não, está tudo bem. Se eu tenho essa ferramenta, se eu tenho essa habilidade, eu posso usar do jeito que eu quiser. Eu posso espionar, eu posso fazer o que me der na telha. Não, negativo. Quer dizer, você tem um nível arbítrio. Você pode? Você pode. Agora você deve? Não. Então os fenômenos têm que ser tratados de forma responsável, de forma eficiente e sempre, se possível, visando a assistência, evolução, aquilo que é positivo. Você pode ter benefícios próprios com a experiência fora do corpo? Claro, pode e deve ter muitos, mas desde que não seja prejudicial para outras pessoas. E só mais uma coisinha que eu gostaria de falar da série. É justamente a postura que a Louise tem de checar o que aconteceu com ela. Então tem uma cena que ela sai do corpo e ela vai até a vizinha dela e vê a vizinha assistindo uma série, rindo, comendo ali a pipoquinha dela. E depois que ela volta para o corpo, o que ela faz? Ela vai até a vizinha. Ela vai checar. E ela percebe que a vizinha estava realmente assistindo o programa que ela viu. As roupas dela eram exatamente o que ela tinha visto. E todo o cenário estava igual ao que ela viu na experiência fora do corpo. E essa é uma postura seríssima que a maioria das pessoas não tem. Então teve uma experiência fora do corpo? Vai checar. Se você, por exemplo, saiu durante a madrugada e viu um amigo, por exemplo, um exemplo genérico, tá? Você viu um amigo seu assaltando a geladeira durante a madrugada. Viu ele pegando uma torta de chocolate. Você pode voltar para o corpo, ligar na hora ou mandar mensagem e dizer olha, você está comendo uma torta de chocolate a essa hora? Enfim, você pode ir ali fazer uma brincadeira e a pessoa falar peraí, como é que ele sabe que eu estou comendo uma torta de chocolate a essa hora? Você está me checando? Você está me espionando? Tem uma câmera aqui, uma pegadinha. O que está acontecendo? Você está aqui na minha casa? Então a pessoa pode até ficar surpresa, mas você pode checar se aquilo é de fato um acontecimento, se é de fato uma experiência real. Porque a Louise viu que, peraí, ela viu que aquilo era um fato. Não era simplesmente um sonho lúcido como ela estava tendo até então. Sonho lúcido ou projeção semiconsciente, que são sinônimos. Ela pode checar que aquela experiência era algo real. Ela transpunha meramente o sonho básico. Então quando ela checa tudo, ela tem então a certeza que aquilo não é um processo alucinatório, não é meramente cerebral. E você, já checou alguma experiência fora do corpo? Teve uma experiência e depois foi atrás ou foi ligar ou foi pesquisar para ver se aquilo era autêntico? Se você já tinha ouvido falar sobre teoria de seres entrantes ou coisa nesse sentido, coloque aqui nos comentários. Eu fico por aqui. Forte abraço a todos, as melhores energias e até a próxima. Valeu! E aí Tchau! 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 Tchau!